Olá, tudo bem? Por um acaso você estaria precisando de camisetas novas? Então, dá uma olhada na nossa loja www.omnigeek.com.br Você não precisa nem perder tempo escrevendo isso no seu navegador É só conferir o link ali embaixo na descrição do vídeo E lá você vai encontrar um monte de camisetas com estampas maravilhosas Dos mais variados animes E certamente é a oportunidade perfeita pra você renovar o seu guarda-roupa Então, dá uma olhada Mesmo que você não esteja precisando de camisetas, na verdade Porque camisa nunca é demais, né? Então, por favor, passa lá e me dá essa força, beleza? Agora, vamos pro vídeo Bom, a essa altura do campeonato certamente não é nenhuma novidade Que o youtuber, hipnólogo e mágico Pyong Lee Está participando do Big Brother Brasil 20 A Globo ficou um bom tempo tentando encontrar influenciadores Pra participar dessa edição do programa Contatou vários youtubers, quase todos recusaram Parecia que era um fracasso, né? A ideia inicial, até onde eu sei, era fazer um Big Brother só com influenciadores Eles não conseguiram e eles tiveram que dividir meio a meio, né? Metade influenciadores e metade pessoas normais E mesmo assim, essa metade de influenciadores, de pessoas relevantes Não tinha pessoas assim tão conhecidas ali no meio Pra falar a verdade, eu só conhecia o Pyong, obviamente Que acho que é o mais famoso dos que estão lá A Manu Gavassi, que na verdade, não é que eu conhecia Eu já ouvi esse nome, alguma vez era um nome familiar Eu acho que ela é cantora, sei lá E eu acho que a onda dela tinha meio que passado um pouquinho, não sei E recentemente eu tinha ficado sabendo também da tal da Boca Rosa Por causa de uma polêmica envolvendo aí ela Porque ela fez um stories com algumas amigas E aí uma delas falou que adorava magreza E nossa senhora, uma polêmica imensa Porque como assim ela tá dizendo que ama magreza? Isso é gordofobia, né? Você não pode gostar de corpos magros Isso é errado, é politicamente incorreto Então basicamente eu só conhecia esses três E novamente, dos três parece que só o Pyong Que realmente era mais relevante Ou seja, um fracasso, né? Deu totalmente errado a estratégia da Globo De tentar trazer influenciadores pro seu programa BBB20 não vai dar certo Parece que não Porque pelo jeito só o Pyong já foi mais do que o suficiente Pra trazer muita audiência pra emissora Pois é, meus amigos Não é de hoje que muita gente já vem dizendo Que as emissoras de TV precisam muito mais dos youtubers Do que os youtubers precisam das emissoras O jogo virou completamente Só que, ao contrário do que eu imaginava também E da leitura que muitas pessoas fizeram Sim, o Big Brother está sendo positivo Pra relevância que essas pessoas estão tendo Nas suas redes sociais Ironicamente, eu vi o... Eu acho que foi o Rezende Evil Fazendo uma leitura até bastante precisa Dessa situação Mostrando que, mesmo sem ter um número maior De influenciadores dentro do programa O fato de que os influenciadores Que estão de fora agora estão comentando Pra caramba o Big Brother Por causa do Pyong Ou por causa dos convites Por causa da estratégia em si Já tá fazendo com que Todos os seguidores dessas pessoas Também acompanhem o Big Brother Também fiquem interessadas Então, apesar de tudo Eu acho que dá pra dizer sim Que o BBB20 já deu certo Já tá atraindo muito mais atenção Do que as edições anteriores E o Pyong de fato está sendo visto Como o queridinho da casa Ele conseguiu muitos fãs Realmente as pessoas estão se identificando Ele já tinha Um público muito grande que acompanhava ele Então ele já era um favorito Antes mesmo de entrar no Big Brother Mas lá dentro Ele tá conseguindo ainda mais fãs Pelo que eu estou vendo Só que, obviamente Junto com esses fãs Também virão muitos haters E esse é o ponto mais interessante É o ponto que realmente Iremos debater aqui hoje Porque hoje em dia Simpatizar com alguém Ver que aquela é uma pessoa boa Uma pessoa divertida Uma pessoa legal Uma pessoa que você gostaria Que fosse a sua amiga Isso não é mais suficiente Porque tem um ponto muito importante Em quem essa pessoa votou Nas últimas eleições? Isso é determinante Porque, cara Você pode achar Aquela pessoa é maravilhosa Você sabe que, mano Sei lá Ela utiliza 50% do salário dela Em instituições de caridade Ela faz serviços sociais Assim, a rodo Tá ajudando um monte De pessoas necessitadas Isso não vale nada Porque, você sabe, né Se ela digitou 17 Na urna eletrônica Nas últimas eleições É um monstro Você não pode se envolver Com essa pessoa Você não pode Nem pensar em gostar Dessa pessoa Não dá Não Como assim? E foi mais ou menos Isso que aconteceu Com o Pyong Descobriram Que ele tem vídeos Aí Que ele tem declarações Que ele tem Alguns posicionamentos Questionáveis De repente Talvez Esse Pyong Seja um fascista E fizeram E fizeram Uma thread inteira No Twitter Só Expondo o cara Olha só Isso Isso é um Exposed? É o primeiro Exposed? É engraçado, né Porque Na verdade A pessoa tá colocando Coisas que são públicas Ali Sempre foram Mas virou um Exposed Porque de repente O Pyong Passou a ser conhecido Por pessoas Que não eram Do nicho dele Antes, né Ele começou a ser conhecido Por muitas pessoas Que antes não sabiam Que ele existia E por isso Coisas que ele já havia Publicado aí Há muito tempo Viraram motivo suficiente Pra expor o cara No momento Essa thread Já conta com mais De 6 mil retweets Então pegou Um engajamento Muito grande Tem quase 30 mil curtidas E a gente vai ver agora Quais foram os absurdos Cometidos pelo Pyong Por que que de repente Ele merece ser Cancelado Pelas pessoas do bem As pessoas que se importam Com as minorias Que se importam Com as pessoas Mais necessitadas Vamos ver As atrocidades Cometidas pelo Pyong Que foram expostas aqui A autora é uma tal De Aline E ela disse A thread Como Pyong Lee Do BBB É um youtuber De direita E bolsonarista Que absurdo Não pode ser De direita E bolsonarista É um crápula, né E eu acho maravilhoso Que ela começa Querendo dizer que Veja bem Não tem nada de errado Aqui no que eu vou expor Não quero cancelar ninguém Vamos ler o que Ela escreveu exatamente Antes que vocês venham Me xingar Eu vou logo deixar claro Que a minha intenção Não é cancelar ninguém Essa thread Assim como fizeram Como outros brothers É com informações Sobre o participante Pra gente conhecer Quem eles são De verdade Fora da casa Então gente Ela não quer cancelar ninguém Ela só quer Informar pro público Totalmente progressista Marxista Esquerdista Comunista Que o Pyong É um bolsonarista Portanto Praticamente O anticristo Se bem que se fosse O anticristo Talvez eles gostariam Sei lá Ele é um fascista Pronto Ele é um fascistinho Então Eu era uma seguidora Do Pyong Desde o começo E sempre E sempre via ele Curtindo postagens De cunho direitista E ele nunca Escondeu isso Tanto que sempre Curtiu várias fotos Do presidente Bolsonaro Além de postagens Anti o movimento Feminista O que prova Que o Pyong É um cara Muito inteligente Sensato Ele tá Absolutamente Correto aqui Mas aí ela traz Ali pra gente Uns prints Com curtidas do Pyong Em fotos do Bolsonaro Com o Trump Ou só o Bolsonaro Mesmo Tanto que ele fez Vários vídeos Falando sobre o assunto Em um Ele hipnotiza Uma pessoa Que votou no Haddad Pra votar no Bolsonaro O vídeo inclusive Foi gravado No dia da eleição O que muitas pessoas Podem chamar De entretenimento Mas cara Eu chamo isso De serviço De utilidade pública No próprio vídeo Ele aparece Falando os lemas Bolsonaristas Então vamos dar uma olhada Nesse vídeo do Pyong Cara O mais engraçado É que foi só uma piada Do Pyong Ele nem tava Tipo Parafraseando o Bolsonaro Não Ele simplesmente Falou uma coisa Que ele se deu conta Ali na hora Que parecia muito Com o slogan De campanha do Bolsonaro E ele fez uma brincadeirinha Foi só isso Inclusive Ele tava meio que Dando a entender Que ele não queria Fazer o vídeo Assim De forma tão politizada Era mais pelo entretenimento Mesmo Ele tava falando Tipo Ah Tanto faz o partido Cara Não importa A gente só tem que se respeitar Ele tava fazendo Aquele discurso de Não importa se você é PT Ou PSL O importante é que a gente se respeite Só que aí Como ele falou Respeito acima de tudo Ele lembrou né E Deus acima de tudo Foi só uma brincadeirinha Enfim Prosseguindo Na polêmica do pastor Otoni de Paula Criticando o Felipe Neto A Rita Lizauskas Publicou um texto Contra o Felipe Neto Para as crianças E o Pyong reagiu Confirmando Contra o Felipe Neto Ou seja Mais um sinal de sensatez Cara Pyong Lee Tá subindo pra caramba No meu conceito É praticamente O cara é um gênio Ah vamos dar uma olhada No videozinho O que o Pyong fala ali Ele tenta vender produtos O tempo todo Felipe Neto Duvido Deixa eu ir num vídeo Recente dele Que ele mudou Ele mudou Mamã e papai Cara tem só um trechinho Do vídeo Mas dá pra deduzir O que vem por aí Parece que foi Uma refutação coerente Por parte do Pyong Mostrando que O Felipe Neto Mudou Pero no mucho Que na verdade Ele tava só usando As crianças O seu público Pra ganhar dinheiro Que ele continuava Fazendo as mesmas coisas Ele vem com esse discurso De ah ele mudou Ele mudou Mas entra em qualquer Vídeo recente do cara E vê as mesmas coisas Que ele tá sempre fazendo E independente disso Esse tweet parece assim Meio fora da thread Porque Tá Ele tava refutando O Felipe Neto De uma questão Que não era política Pelo menos Nesse trecho Que ela colocou ali Não tinha nenhum Viés político Nessa discussão Nessa análise Então qual é o ponto? Felipe Neto Virou um símbolo Do progressismo Então como o Pyong Critica alguma conduta Alguma postura Do Felipe Neto Logo Isso prova Que ele é direitista também Eu sei que na verdade Isso até faz algum sentido Eu diria que Essa thread Realmente mostra Que o Pyong sim Está mais inclinado A direita Eu só tô analisando Esse ponto na verdade Pra enfatizar A incompetência Dessa tal de Aline Em concatenar ideias Em fazer conexões Que façam um sentido Mais direto Mas prosseguindo Ela diz aqui Aliás O Pyong sempre foi Contra o Felipe Neto Principalmente Suas postagens No Twitter Mas fazia igual E tendo um público Igual De crianças Maioritariamente Ok Então aqui ela continua Falando sobre O fato do Pyong Criticar o Felipe Neto E aí ela Não dá nem pra entender direito O que ela falou depois Ele tava criticando Sendo que ele fazia A mesma coisa Que o Felipe Neto Porque o público do Pyong Também seria infantil O mais sem sentido É que as imagens Que ela coloca Nesse tweet Não fazem Realmente assim Não tem ligação nenhuma Com o que ela tá falando Vamos ver os prints É uma foto do Pyong Com o Luciano Heng Depois uma postagem Do Pyong Com o Super Moro Aí tem um convite Que ele fez pro Bolsonaro Pedindo se ele topava Gravar um vídeo de hipnose E mais uma foto dele Curtindo uma imagem Do Bolsonaro Parece que ela acabou Se enganando Rupando as fotos erradas Nesse tweet Porque não viu o negócio Ali que provava A hipocrisia do Pyong Criticando o Felipe Neto E fazendo igual Então vamos prosseguir Inclusive ele tentou Exaustivamente trazer O presente pro canal dele Agora sim O print que ela tinha Postado ali em cima Também sempre foi fã Do ministro da justiça Sérgio Moro O que convenhamos É um absurdo Ser fã do cara Que é o maior símbolo De luta contra a corrupção Do nosso país Como você pode ser fã De um cara desses? A Aline explica O que que tem de errado Em ser fã do Moro Porque afinal O Moro sempre teve Uma conduta duvidosa O Moro sempre teve Uma conduta duvidosa Posta em xeque Depois do vazamento Das conversas Pelo The Intercept Sim Conversas expostas Através de um hackeamento Totalmente ilegal Que provavam Que o Moro Estava interessado Em colocar corruptos Atrás das grades A postura Totalmente posta em xeque Certamente A conduta duvidosa É a do juiz Que está tentando Combater a corrupção E não De todos os corruptos Que foram presos Que foram pegos Pela Lava Jato Não O Moro é que é o cara Moralmente questionável Nessa história Ser fã desse juiz eco É um absurdo Mostra que o Pyong É um monstro Ela fala que ele não Deveria ser cancelado No começo da thread Mas não O cara tem que cancelar Tem que cancelar Um cara desses Enfim Coordenando o que o Ministério Público Deveria fazer E não agindo com justiça O Moro não agiu com justiça Prendeu criminosos E corruptos Isso é muito injusto Botar corruptos Na cadeia Injusto Mas ele é fã O Pyong é fã O Pyong é um fã desse cara Não dá Não dá Não tem condições E pra encerrar a thread A Alina É a Alina Não é a Aline Agora que eu vi A Alina Ela ainda fala O Pyong também é fã Do Luciano Hang Também conhecido como O véio da Havan Ele admira e respeita Alguém que é a favor Da reforma da Previdência Mano Ele admira alguém Que é a favor Da reforma da Previdência Não Não dá Não tem como Não tem como A favor De não quebrar o país Economicamente O cara é a favor De uma coisa dessas Não dá Não dá Pelo amor de Deus O Pyong é um monstro Como assim Humilha o movimento feminista E o movimento LGBTQ+. Olha Humilhar o movimento feminista Não é mais do que A sua obrigação Porque na verdade É assim O movimento feminista Humilha a si próprio O que as pessoas fazem É apontar A própria humilhação Que o movimento feminista Faz de si Não é que Sei lá Quando você refuta O movimento feminista Você está humilhando ele Você só está Apontando obviedades Que são humilhantes Por si só É simplesmente isso O movimento LGBTQ+, Eu não sei Do que ela está falando Exatamente Se o véio da Havan Fez alguma Fez alguma brincadeira O que que Eu não sei Exatamente qual é o ponto aqui Mas os movimentos coletivistas Eles têm Esses problemas Em comum Que quando você fala de um Você praticamente vai estar Falando do outro também Porque uma coisa serve Para um e para outro E eu só quero lembrar Que você ser contra O movimento feminista É totalmente diferente Você ser contra mulheres E você ser contra O movimento LGBTQ+, É totalmente diferente Você ser homofóbico Ou você ser contra Homossexuais E bissexuais E enfim Tudo mais Então essa trade De fato mostra Que o Pyong Tem uma inclinação A direita Só não mostra Nada de ruim Ou de errado Em relação a isso Ele só Cara essa trade Só mostra Olha só O Pyong é um cara Coerente Inteligente Sensato Foi isso que eu vi Aqui Era para ser uma Depreciação Mas eu não vi Nada disso Só que o que acontece O Pyong conseguiu até Prever Que isso poderia acontecer Quando ele estivesse lá No Big Brother E ele gravou um vídeo Meio que se defendendo disso Ele já sabia Que provavelmente Iam pegar essas coisas De política Para tentar Destruir ele Tentar manchar A imagem dele Para tentar Cancelar o cara No meio da lacrolândia E aí cara Ele fez um videozinho Todo Paz e amor Falando Ah eu não sou Nem de direita Nem de esquerda Eu concordo Com um pouco aqui Um pouco ali E sinceramente Eu não vou julgar o Pyong Por causa disso Porque ele está Naquele programa Ele está no meio De uma competição Eu entendo que ele quer ganhar Eu entendo que tipo assim Ele não quer se queimar Com um lado Ou com o outro Porque ele está Interessado em pegar A votação Dos dois lados Se possível Ele quer ter cada vez Mais público Ele está pensando Na carreira dele No sucesso dele No dinheiro dele E eu não vou julgar Esse ponto Porque sinceramente Para mim está bem claro Que sim Ele votou no Bolsonaro Que sim Ele é de direita E eu consigo entender Por que uma pessoa de direita Não queira Uma pessoa pública Principalmente Prefira não se expor Tanto politicamente Ainda mais quando O foco Do conteúdo dela Não é esse Porque mano Eu já falei isso Outras vezes A tal da espiral Do silêncio É uma coisa Que de fato É difícil de lidar Porque quando você Assume uma posição de direita Automaticamente Um bando de acéfalos E eu vou falar dessa forma Para você julgar uma pessoa Desse jeito Só por causa da opinião política Você pega alguém Ah ele é de direita Então ele é fascista Racista Ele é homofóbico Ele é machista Simplesmente porque o cara Tem pensamento de direita Isso por si só É um preconceito Imenso De uma mente Extremamente limitada Então Você acaba sendo julgado De uma forma bem negativa Sabe Tipo as pessoas Se te encaram Como um monstro Simplesmente porque Você é a favor Do livre mercado Ou porque Sei lá Sabe Tipo você Pensa que a direita Faz mais sentido Que tem mais razão Tanto economicamente Quanto socialmente Você vê o discurso da direita Muito mais coerente Do que o da esquerda Mas A grande massa de manobra Não está nem aí Eles aprenderam que Direita é fascismo É racismo São coisas ruins São pessoas que Não se importam Com o ser humano Então são todos Monstros Podres E por isso Muitas pessoas acabam Te encarando dessa forma E quando você é uma pessoa Pública Não costuma ser muito legal Ser encarado dessa forma Por tanta gente Então eu consigo entender O Pyong Principalmente Como eu já falei Estando participando De um jogo de popularidade Eu sei porque ele fez isso Mas vamos lá A gente está aqui também Para falar a verdade O Pyong estava só Tirando o corpo fora Naquele vídeo sim Ele estava sendo Político Ironicamente Ele estava tentando Agradar os dois lados Não que eu não ache Que ele possa sim Ter essa filosofia De respeitar os dois lados E saber que dá Para dialogar E pensar sim Que dá para a gente Pegar uma coisa boa daqui E outra dali Mas no geral Dá para ver que ele sim É mais inclinado à direita Porque ele parece Um cara sensato Simplesmente Mas é claro que Esse posicionamento Político dele Foi mais do que Suficiente Para gerar essa reação Da lacrolândia De querer cancelar o cara De repente Aquele cara Que estava todo mundo Achando super legal Divertido Nossa Que cara Parece uma boa pessoa Realmente Não Ele é um monstro Porque parece que ele Votou no Bolsonaro Então Não dá mais Não Vamos tirar esse cara Da casa Ele não pode vencer Fazem muitos anos Que eu não acompanho O Big Brother Mas eu ouvi dizer Que na edição passada A vencedora Já foi Uma mulher de direita Que ela venceu Justamente porque Ela expressava as ideias dela Sem ligar tanto Para o politicamente correto E isso cativou A maior parte do público Então Me parece que Esse cancelamento De qualquer forma Eu deveria sair pela culatra Porque Muitas pessoas Vão ver o peon Como esse cara de direita Vão tipo Querer cancelar ele Porque simplesmente Fazem bolha Fazem parte De dentro da bolha Da galera da lacração Ao mesmo tempo A outra parte Que ao que tudo indica É a maior parte Afinal de contas Essa maior parte Elegeu um presidente Então Você tem aí realmente Muitas pessoas de direita Sejam liberais Ou conservadoras E eu não vou entrar Nesse debate agora De verdadeira direita E sei lá New left Essas coisas Não importa No geral A maior parte Vai gostar mais ainda Do Pyong Porque Por mais que não seja Socialmente aceito Você externar Sua posição política De direita Porque você pode acabar Entrando na espiral do silêncio Sofrendo todo esse boicote A maior parte das pessoas Mesmo que não manifeste isso Elas compactuam sim Com o pensamento de direita Então É É um cancelamento Que provavelmente Sairia pela culatra Vai sair Já tá saindo Não sei Mas não deixa de ser Muito curioso Observar a forma Como essas pessoas pensam Tipo Uma thread Tentando mostrar o Pyong Como um cara ruim E basicamente Fazendo o contrário Pelo menos na minha percepção E provavelmente na percepção De vocês que acompanham Esse canal também E é isso Basicamente Essa foi a treta de hoje Eu sei que eu tô um pouco atrasado Eu vou estar ainda atrasado Nos próximos assuntos Porque né Estou voltando de férias Então tem assuntos Que já passaram Um tempinho aí Que eu vou comentar Mas faz parte Pra você que queria saber A minha opinião sobre isso Tá aí Deixa a sua opinião Embaixo nos comentários Não deixe também De conferir os links Ali embaixo na descrição Principalmente da loja Omnigique.com.br Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Esse ano vai ter muito vídeo Opinando sobre Tretas e polêmicas E política também Então se você é novo no canal Por favor se inscreva E ativa o sininho Pra receber todas as notificações Muito obrigado Pela sua audiência Deixa o seu like também Acho que eu não tinha pedido isso Não lembro Muito obrigado Pela audiência Por ter assistido esse vídeo Até aqui Agora eu vou indo Valeu, até mais Fui!